Tá assim, baby, tá hotline bem. Chama na beca, se chama na beca. Se chama na beca, se chama na beca. Hoje escaria 9 e 5, o Jordan tá pra levar de ouro e peita. No caldeirão aí, cê tem que respeitar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai vazar? Uou, 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 uou. Caralho, 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 caralho. Pô, 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 pô. É o japa, se eu matar, vou dizer que a culpa não é minha. Vou dizer agora aqui que eu já tô treinando, não pela folhinha. Meu truta, vou te mostrar que eu mando aqui na caminhada. Esse é o baile do japa, já volta pra casa sem nada. Já vou te mostrando meu truta, que eu mando agora ir pá. Vou aliado, cê vem esse clonador, só que agora eu vou ter que te tomar. Só que o quesito é rima, mando essa disciplina, eu vou ter que reinar. Só que eu sei que eu sigo essa doutrina, vou ter que parar. Porque o fôlego pode tá acabando, o suporte eu não posso mandar. Aê, Japinha, você pode ser mons, igual limões, com espreme. É, suave, tá, espreme do Renanzin. Já que você é Raul, foda-se você e eles, eu faço assim. Cê não tem que culpar, também não vou culpar, porque tá fininho. Não posso botar a culpa nas estrelas, senão eu vou botar a culpa de mim. E você falou que o velho do japa, cê vai cegar e tomar. É, é eu que cê vai tomar. Olha cá meu celular, bora ver se vai cumprir. Acho que cê não entendeu. Se o Renanzin quiser me tomar, volto pra minha casa, com meu céu e com o seu. Não quero a banca, quero só o celular. No próximo round já vem que eu vou bafar. Eles vão virar as imãs, certo? É isso mesmo. E aê família, primeiro round certo, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das imãs do Renanzinho. Diferentemente. Muito barulho pra quem gostou das imãs do japa. É isso, japa 1 a 0 e tudo que vai. Volta! Gabani no beat. Aê, boa noite, rapaziada. Boa noite. A satisfação tá pisando aí no Caldeirão, certo? Caraca, chama. Já levanta a mão, família. Levanta a mão, levanta a mão, certo? Levanta a mão todo mundo. Levanta a mão aí. Não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aqui é noite mais escura, perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Renanzinho pode tentar. Quem tomar cê não consegue, falei que ia te tomar Cê me ofereceu a bag, mas tá suave, sua bag eu não vou roubar Vou construir uma nova com seu couro que eu vou arrancar Cê vai encercer, não vai virar nada, tá viajando Até porque os A.U. hoje eu tô amassando E eles vão ver que a vida é só limões Hoje o casaco de pele vai vir lá para os irmões E cê vai tomar porcada, cê vai tomar porrada Porque pra mim você não é nada Até porque sabe que cê não tá improvisado Você só tá aqui porque hoje o prado tá parado Caralho, cê quer citar o prado Mas vou te mostrar que é aliado Sabe porquê que eu mando a rima com a estelionatária Só Raul, não roubo o celular, só as conta bancária E aí moleque, eu vou ter que já te dizer Que agora os irmões, eu vou ter que já dizer E aí parceiro, agora que é consequente Eles copiou a banca pra tentar derrubar a gente E aí, sabe porquê, ô vagabundo Nós diferente, fez a banca e reuniu todo mundo E aí, sabe porquê que eu mando, pode crer Até porque, mô, juntou os favelados de SP E aí parceiro, eu mando simpatifaria Até porque hoje eu mostro e mando já pra Bahia Aê, Renanzinho, começa, certo? Vamos animar, família! Dá licença pra mim, o que que eu chamo? Solta o beat Só quem tá vivo faz barulho aí, mano É isso mesmo, bô Cê podia até ter tomada minha bag, truta Eu vou mostrando se ramela Porque o valor não é o que tem fora É o que tá dentro dela Eu vou te mostrando agora Que o Renan se desenrola É igual a minha pele Cê tenta tomar mais o que vale a cachola Quero que se foda você e sua bag Eu vou comprar uma muito mais cara com ela E vai ser com o dinheiro do rap O Taú reuniu só velha do de SP Isso é verdade, meu parceiro Você reuniu o de SP E nós reuniu o do Brasil inteiro É isso mesmo, eu vou te mostrando Sagacidade E hoje eu vim pra mostrar Que quantidade não é qualidade Você tá ligado? Eu vou mostrando que isso é consequente Ele juntou o do Brasil inteiro E não conseguiu bater até de frente Calma lá, Renanzinho, quem é você? Porque cê tá rogando Tá querendo aparecer Pode crer que na verdade Cê vai ficar fodido Tem um por um no Raul No mundo que eu faço Sua mob termina falido E aí parceiro Eu vou te mostrando aqui que é assim Só que como que cê quer A gangue inteira Se não passou do Renanzinho E aí parceiro Eu vou te mostrar Que agora é comum Que logo o Saúl é quadrilha, parça Um por todo e por um Um por todos, todos por um Sem hipocrisia Cês é quadrilha de 171 Tô roubando rima dos outros Todos os dias Sabe por quê? Uma coisa eu não vou falar É claro que eu não passei Do Renanzinho Tô parado em sua frente Esperando você derrubar É isso mesmo, meu truto Eu vou te mandando aqui na moral Ô seu escroto Cê rouba rima dos outros Cobre o direito autoral Ah, é maluco? Eu vou te mostrar Que agora é aqui no ramelo Isso agora nós bonga Porque nós é tipo Djonga E eu só bato um artelo E calma lá Na verdade Saiba que cê tá panguando Cê não é tipo Djonga Calma, você tá se emocionando Tá falando que eu vou cobrar direito autoral Tá suave e eu some O que cê faz já vem pro meu dinheiro Essas rimas registrei no meu nome É louco Eu tive a vira zima, certo família? Vamos quitar com vontade aí Pra quem você acha que ganhou Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Enanzinho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Japão Que isso Obrigado.